Final de ano se aproximando e com isso também as lojas, enfim, o comércio acaba aumentando-se o fluxo de movimento e com isso acaba gerando vagas de emprego temporário. Aqui no município de Rolim de Moura não é diferente. Aqui também, aqueles que estão fora do mercado de trabalho têm-se a chance de trabalhar por alguns dias nesse período agora e quem se destacar pode até ficar. A gente vai conversar agora com a Flávia Chirigato, que é gerente aqui na Falcão, que vai falar para a gente um pouco mais se esse ano também eles abriram oportunidade para esses que estão fora do mercado. Flávia, é uma chance de muitos aí trabalhar por alguns dias. É, com certeza, Mari. Então a gente aqui na loja contratamos 10 pessoas para esse final de ano, né? 10 novas colaboradoras e dessas 10 colaboradoras que vêm para o mercado de trabalho agora, é uma oportunidade a mais. A gente vê como uma oportunidade realmente de emprego. Não só por esse tempo, né? Mas aquelas que se destacam, aquelas que trabalham bem, que fazem mais que obrigação, que a gente vê que aquela pessoa comprometida sempre acaba ficando, né? A gente já tem histórias aqui na empresa de pessoas que vieram para dezembro para começar no serviço temporário e estão aqui com a gente, de repente, há 5, 6 anos já trabalhando na empresa. Então é uma oportunidade que a gente vê para essas pessoas, até porque no meio também do trabalho temporário, outras empresas acabam vendo as pessoas que estão aqui, né? E se destacando. E é uma oportunidade realmente para a pessoa mostrar que veio e de repente conseguir essa vaga aí no trabalho. Esse ano a gente recebeu bastante currículo, realmente. Muita gente, a gente pôde perceber que é o primeiro emprego. São pessoas que estão procurando realmente se colocar no mercado de trabalho, né? São pessoas que nunca trabalharam. Você vê, assim, muitos currículos daquela fase de adolescente que está passando, né? 18 anos, 17 anos, que estão aí procurando o trabalho. Então a maioria dos currículos que eu recebi nesse final de ano foram dessas pessoas sem experiência, né? E a gente costuma até pegar essas pessoas que vêm para o mercado sem experiência. Esse ano mesmo, acho que 4 das meninas que estão aqui com a gente foram meninas que vieram que nunca trabalharam. É a primeira experiência aqui na Falcão. Então já é uma experiência, assim, que já vai trazer para o futuro currículo dela alguma coisa, né? Para colocar lá. Eu já fiquei temporário na Falcão. Então já é um aprendizado que a pessoa tem, né? E veio essas pessoas. E a gente pega porque a gente acha que ensinar do nosso jeito acaba ficando mais fácil até do que quem vem, às vezes, com algum vício, de algum outro lugar. Então esse pessoal que vem de primeiro emprego, a gente gosta de estar contratando também. E aí